Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joinha aqui do Jó e Cozinha Prática super animada porque o Natal tá bem aí, gente. A gente já ensinou a fazer receita aqui de salpicão, de frango econômico para o Natal e também uma sobremesa, um pavê. Porque pavê não pode faltar no Natal, né gente? Porque seria um dos tios sem as piadas natalinas sobre o pavê ou para comer, meu povo. E hoje nós vamos fazer uma receita diet, sim, porque a gente sabe que tem muita gente que não pode ou não quer comer açúcar e a gente não vai deixar essa galera de fora sem uma sobremesa incrível, tá? Então essa sobremesa é super fácil, a gente utiliza apenas dois ingredientes, três se a gente colocar com água, tá? A gente vai precisar um pouquinho de água e mais de dois ingredientes e faz uma receita, gente do céu, fantástica, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês hoje, eu espero que vocês gostem, que deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem aí com alguém que vai gostar de conhecer essa sobremesa. E agora vamos para os ingredientes, mas fica comigo até o final que essa é top. E então, pessoal, essa receita é super simples, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no liquidificador a gente vai colocar 200 ml de água gelada, quanto mais gelada melhor, tá? 200 gramas do leite em pó desnatado, que eu já mostrei para vocês, tem que ser desnatado, tá gente? Então a gente vai colocar aqui e nós vamos batendo e enquanto nós formos batendo, nós vamos colocar o suco em pó. É importante que esse suco em pó, caso você queira que essa sobremesa seja diet, seja um suco em pó diet, tá? Que não tenha açúcar, isso aqui contém um pouquinho de açúcar. Porém, caso você vai fazer aí, realmente queira que ela seja uma sobremesa diet, que possa ser utilizada por diabéticos e tudo mais, vocês procuram um sem açúcar, o Clyde ou o Fit, acho que é esse o nome, tá bom? E ele dá para ser usado. Então aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou batendo e aqui pelo buraquinho do liquidificador eu vou colocando o suco em pó aos poucos e a gente vai fazer isso até ficar cremoso, combinado? Então, meus amores, aqui está, olha aqui, a cremosidade desta sobremesa, gente. Olha aqui, tá vendo, ó? Super durinha. Olha aqui, que creme maravilhoso, perfeito. Quanto mais você bater, gente... Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês, ó. Quanto mais você bater, mais cremoso ele vai ficar. Então aqui, o que é que eu vou fazer? A sobremesa já está pronta, certo? Eu vou apenas tirar, colocar aqui nesse pote, vou levar para gelar, que é para servir gelado, e vou decorar com morangos, gente. Só isso. Caso você não queira aí levar para gelar, não tem problema. Você já pode servir imediatamente assim. Sabe aquele dia que chega uma visita com pressa em sua casa? Não precisa nem ser diabética, tá, gente? Essa sobremesa fica tão maravilhosa que não tem quem diga que ela não é uma sobremesa gorda, tá? Uma sobremesa com açúcar. Então, eu vou apenas fazer isso aqui. Vou decorar para tirar uma foto bonita para vocês. E, gente, olha que delícia. Que dá para umas duas pessoas ou três, dependendo da quantidade que vocês, que a pessoa goste, né, queira comer. Esse potinho aqui, ele é bem grande. E aqui eu vou só decorar com os morangos bem bonitos e partir o geladeira. E aqui eu vou decorar com os morangos bem bonitos e partir o geladeira.